Mais de 300 filmes de 40 países e crianças brincando com massinha para aprender a fazer cinema de animação. É o festival AnimaMundi no Rio de Janeiro. Cada um no seu mundo particular construindo uma história. Estou fazendo um arco-íris, ela está fazendo o Olaf, ela está fazendo a sereia. As crianças têm que fazer personagens que com a ajudinha da tecnologia vão ganhar vida. A gente vai fazer uma história que o Minion dela vai salvar a sereia que está presa ali. A 17ª edição do AnimaMundi acontece no Rio de Janeiro. 50 mil pessoas devem passar por aqui. São mais de 300 filmes de 40 países. Pelo menos 80 são produções brasileiras. O mercado de animação movimenta 4 bilhões de reais por ano no país. Eu acho que a criação faz parte, tanto de ser criança, para você criar e para você transformar. Eu acho que o mundo precisa disso. O que as crianças estão descobrindo hoje é como são feitos muitos dos filmes que elas assistem. Tudo aqui é uma grande brincadeira. O que talvez seja surpresa para elas é que para cada segundo de imagem é preciso tirar pelo menos 30 fotos do mesmo personagem. Por isso, os profissionais que trabalham com animação só conseguem fazer normalmente 6 segundos de um filme por semana. Tem que ter muita paciência. Mas, por outro lado, assim, é muito poder na tua mão. Você dá vida a porções de plástico, de massinha de modelar. A Isabelle adorou brincar de cineasta. Agora eu estou vendo tipo um sonho sendo realizado. Já a Ana Júlia entendeu que brincar de massinha e depois transformar em animação pode ajudar a mãe dela. Você acha que a sua mãe é um pouco estressada às vezes? Sim. E não é que a mãe da Ana Júlia aceitou a ideia? Essa terapia eu vou levar para casa. O Animamundi termina amanhã no Rio de Janeiro e desembarca na capital paulista nesta terça-feira, onde fica até domingo que vem.